oi gente o vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o mais um domingo de chuva começou a chover bastante aqui no sítio é chuva saloa pernambuco hoje é 19 do 3 de 2023 são 11 horas da manhã e tá assim ó essa chuva abençoada por dentro a temperatura de hoje está 21 graus e olha como é que tal muita chuva o céu está um pouco nublado e começou aqui é uma forte chuva e eu resolvi mostrar pra vocês lembrando quem não foi inscrito se inscreva no canal deixe o like e compartilhe e ative o sininho para receber todos os meus vídeos e vamos acompanhar essa chuva maravilhosa esse é o clima de hoje domingo de chuva saloa pernambuco sítio é chuva ó que maravilha né as plantinhas agradece essa maravilhosa chuva então quem gostar desse tipo de vídeo e não for inscrito se inscreva no canal deixe o like e compartilhe ó que maravilha né muita chuva falar e na sua região está chovendo olha como está o céu bastante nublada bastante nublada que maravilha né as plantinhas agradecem a chuva ela já começou a pingar aqui ó já tá pingando é uma maravilha esse barulhinho de chuva olha aqui já começou a pingar também ó do telhar da chuva começou a pingar no sertão chovendo assim é bom demais ó 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 e olha como tá o céu bastante nublado com certeza vem aí bastante chuva para o sertão ury ó Esse foi o clima, a temperatura de hoje no sítio Exu, Saloá, Pernambuco. Hoje, domingo 19 de 3 de 2023. Quem gostou desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Tchau, tchau!